Três suspeitos foram presos até o momento. São eles, Ian Leslie Macedo Silva, de 23 anos, preso no setor Conde dos Arcos. Ele tem passagens por homicídio, furto, roubo e receptação. Na casa dele foi encontrado essa pistola 9mm com mira a laser de fabricação israelense e uso restrito. Ele já foi levado para a CPP. Reildo Caetano, da Silva Júnior, foi preso no Colina Azul e até então não tinha passagens. Alexander Souza Oliveira, 19 anos, já tinha passagem por roubo e foi preso no Jardim Tiradentes. Os três foram ouvidos e os três negam envolvimento, embora haja elementos que permitem concluir pelo seu envolvimento, independente da confissão deles. Eles são suspeitos de terem matado Vinícius Atos Dias, de 26 anos. A vítima seria traficante na região e teria sofrido duas tentativas de homicídio pouco antes de ser morto. Vinícius seria o alvo e levou 50 tiros. Ele tinha passagem por homicídio qualificado. O comparsa e segurança particular de Vinícius, William Barreto da Silva, de 18 anos, também foi morto. A namorada do Vinícius, Emily Daniela Veloso da Silva, de 19 anos, também morreu. O crime aconteceu aqui na Rua Monza, no Jardim Florença. Era noite de sexta-feira, dia 15 de junho, quando estava acontecendo uma festa junina de toda a comunidade. Tudo estava acontecendo como previsto. As pessoas estavam se divertindo, só que de repente, três homens encapuzados chegaram até a festa. Um deles ainda teve a capacidade de falar para uma mulher que estava ao lado do Pula Pula. Abaixe-se, a senhora está com criança, por favor, abaixe. Houve uma confusão generalizada, só que logo em seguida, começaram outros tiros. Foram mais de 60 tiros. Segundo a polícia, foi até usado um kit rajada. Aí, aqui a confusão se instalou. Uma mulher, identificada como Emily, saiu correndo. Ela estava abaleada, caiu logo mais à frente, foi socorrida, mas morreu no hospital. Três pessoas morreram nessa festa. Nós trabalhamos até então com a disputa por território. Há um indicativo de que esses presos, esses suspeitos, eles têm envolvimento com facções criminosas. E então, esse crime seria motivado por uma disputa com esse mote, por uma disputa por território de tráfico de drogas. Os suspeitos negam o crime e dizem que não tem envolvimento. Outros dois suspeitos já foram identificados e poderão ser presos a qualquer momento. Foram levantados já pelo setor de inteligência e pelos agentes do próprio grupo de investigação de homicídios. Foi possível chegar na identificação e na localização desses indivíduos que foram presos. Três indivíduos presos, outros dois identificados, mas que a sua localização ainda não é conhecida. Três indivíduos presos, outros dois identificados.